Bambam, preconceita que não rola, não se brinca com o satã, hoje o barra me escola Sente o clima com a Liz Imperial e o bicho tá solto, porque o rio corre pra mar É um samba manifesto, é um samba manifesto, muito mais de carnaval, bate forma de protesto Deu malandro, bambam, preconceita que não rola, não se brinca com o satã, hoje o barra me escola O bicho tá solto! Gente, como é que vem a Liz, Madame Satã? Pô, bem maravilhosa, vocês estão vendo aí, a Liz vai quebrar tudo, agora chegou a nossa hora Vamos com tudo, e o bicho tá solto, hein? Qual é seu nome? Rafael Tinguinha É a voz da Liz Imperial, te vejo aqui, agradece, bom carnaval